Ato do MTST fecha o viaduto do chá em frente à prefeitura de São Paulo. A repórter Sabrina Pires está no local e tem outras informações. Sabrina. Estela, eles fecharam aqui o viaduto do chá no centro da capital paulista. Isso por volta de quatro e meia da tarde. Eles tomam todo o viaduto aqui até agora. E isso começou às três horas da tarde. Lá na Praça da República eles vieram andando e continuam concentrados aqui em frente à prefeitura. Eles aguardam uma reunião com uma comissão do movimento dos trabalhadores sem teto com assessores aqui da prefeitura. Segundo a polícia militar são 500 pessoas. Nós temos a sensação de bem mais. Segundo o movimento são seis mil manifestantes que estão aqui aguardando o resultado desta reunião. Embora haja o bloqueio, as ruas aqui do centro, Xavier de Toledo e também a rua Líbero Badaró estão com trânsito tranquilo. A pessoa consegue trafegar normalmente por aqui. O movimento ainda não terminou. Não tem hora para terminar justamente por causa dessa reunião. Só acaba quando saírem as pessoas dessa comissão e informarem o que ficou acordado. Eles pedem muito que os acordos traçados durante todo este ano sejam cumpridos. Não só os acordos, mas as datas com a prefeitura. Então, portanto, tem integrantes aqui de várias ocupações, de vários terrenos invadidos pelo movimento. Voltamos ao estúdio.